Mesmo que não acredite, saber que é o Sid no Beat Sid no Beat, yeah, yeah, traz um hit diferente, yeah, yeah M.H.Rap novamente Sou ninja brisado, olho avermelhado, chopa destravada queimando com amaterado Cheguei de Kawasaki, de Nike voando alto, observa a mão que isso aqui é proibidado Metendo o pé no falso, hoje eu tô folgado, se parte deixa o vivo eu tenho modo de virrado Olha no status, nem sã nem é palha, banda na riscada flex mesmo, seu otário Eu sempre fui um shinobi exemplar, fazia tudo em pró de Konoha Menos um de dark, mas já tinha habilidade, jogava que não é no up, te fazia invejar Moleque prodígio, cara engana fácil, o líder dambu quando era dia de missão Sem deixar vestígio, bris sem massagem, criante Konoha, cheio de odds no coração Eles tramaram um golpe de estado, me transformaram em ninja renegado Hoje quem que anda só com o genitinho mais bravo, quem é real, niga que te deixa assustado Um novo suplaco, ganjo lotado, marginal é pouco mano, seu ódio é vaco Nem uso meu olho pra tu, vou manter fechado, vou ser Big Shock, seu Suzano tá ativado Tiso Goyomi brilhando no alto, Senju tá tremendo pros criado clã Se bater de frente, o Zutirra faz estrape, quando mostra pra esses caras, rumanguei com o Sharingan Olho no olho, tô bem debochado, Miyagi tem Kakuzu, Kizami Hidan Contando grana, 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 cês são muito fracos, a mente do Itachi é vilã Ninja escolado, pergaminho do lado, shuriken navega, eu tô fazendo assassinato Todo crabejado, vem no modo sap, se tiver de tio sabe que não é que é mais de assalto Só os cria avançado, tigo entrajado, tudo vida louca, não naiva de renegado Tô off da vila, se eu voltar, cês tá jurado, só vila bandido, seu rogato tá avisado Eu solo, dei dar a pena, arruma nada, nessa Katsuki título é de lenda Nem tô bem cara, Sasori não fala nada, se o rival fosse o Madara, acha mesmo que ele aguenta Mano, nem tenta, porque se me enfrenta, vai ficar mais feio do que o Kagashi Até dá pena, meu olho é problema, eu sou Rank S, o Orochi sabe Tiso Goyomi brilhando no alto, Senju tá tremendo pros criado clã Se bater de frente, o Zutirra faz estrape, quando mostra pra esses caras, rumanguei com o Sharingan Olho no olho, tô bem debochado, minha gang tem Kakuzu, Kizami Hidam Contando grana, 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 cês são muito fracos, a mente do Itachi é vilão Sou ninja brisado, olho avermelhado, trova destravada, queimando com a materasa Eu cheguei de Kawasaki, de Nike, voando alto, observa, amor, que isso aqui é proibidaço Metendo pé no falso, puja, tô folgado, sem parte, deixa o vivo, eu tenho modo de pirralho Olha no status, tensa, nem é páreo, a banda na riscada, flex, mesmo se eu tá Ninja desgolado, pergaminho do lado, shuriken na beca, eu tô fazendo assassinato Todo travejado, vindo modo salto, se tiver de ti sabe que não tem mais de salto Sou aquele avançado, chique e bem trajado, tudo vida louca, sempre renegado Tua filha da vila, se eu voltar cê tá jurado, só vilão bandido, seu rocaco tá avisado Yeah Yeah, yeah No beat, é o seed Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah MH novamente Yeah, yeah, yeah Só na gripe, tô tipo pã Mostra os três caminhos que ela vem No país da chuva chove de encamem No Kenin eu sou o chefe da minha gang Só na gripe tô tipo bem Mostra os três caminhos que ela vem No país da chuva chove de encamem No Kenin eu sou o chefe da minha gang Olha no meu olho camarada Eu tô vendo tudo roxo só repara Taca no giratem sei que te devasta Não me ganha nem virado no girai Com esse cabelo em laranja eu faço estrago Onde eu passo o manto negro é respeitado Se mexer seu CPF é desligado Tô matando o sorrateiro num estado Nessa Lambo não canso de acelerar A Conan tá pedindo pra pilotar Sai da frente que alguém vai te atropelar Acelero na cruz e não vou parar Só na gripe tô tipo bem Mostra os três caminhos que ela vem No país da chuva chove de encamem No Kenin eu sou o chefe da minha gang Só na gripe tô tipo bem E mostro os seis caminhos que ela vem E no país da chuva chove de encamem E no Kenin eu sou o chefe da minha gang E no Kenin eu sou o chefe da minha gang Eu tô tipo bem, tipo bem, tipo bem 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 Eu tô tipo bem, tipo bem, tipo bem, tipo bem Tão ficando quase Você pensa que é quem, que é quem Pra viaquivo e mexer com a minha gang Que tem cacuzo com as notas de cem Se tem ridan vai ter jatinha, amém Itatissan iludindo com gang Conan danada jogando pro bem Kizami daça, merrada e coquem Ativo o katiçu, parece Kaioken Toma cuidado pra não se afogar Você tem medo do selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadachim tá chamando atenção Chama o Zabu que não vai fumaçar Rindo dando taiju, esse cara não dá não Porque é o Roshigaki, ninja da Katsu Cortando mais que zaraki, quem parte Você sabe que meu mano é o Itachi Nem caro bom de lembrar do Kakashi Kirigakuri, nós é raridade Monstro da névoa que faz a chacina Sugando chakra desses compadres Contando com as notas de beijo pra cima É o que exame, se quiser me ama E nunca me difame, que com noite infame Vem pro litoral, cê minha madame Se quer viver clame, faz shinobi Passa vexame, tubarão brabo da porra Eu tô fazendo tsunami Matiu que nem salame, eu tô pegando a dorigame Mano, tem que me perdoe, mas tô tipo Mestre Kami tá junto, cê é o caralho, oceano é meu tatame Eu não tenho cabas da jets que tô de arrasante E é do money, meu flow é pane Mano, é o da gang congelado e brilhante Vou ser terrada, mas cê que se amarra Nessa sama errada toda radiante Mano, você não faz parte da gangue Nosso união é paquito de sangue E se quiser entrar, tu vai ter que encarar Rupa em alto mar, bem no tipo Kisame Quem é a melhor dupla da Kats? Cê pensou no Kisame no Itachi? Jinju se entrega sem ter combate Sabe que é por causa da fase Minha sama errada tá na vibe Sou a ninja high Quem deixa ela molhada é o Roshigaki Não pensa maldade Suitão e ataque E os inimigos que tentam ficam no quad Você pensa que é quem? Que é quem? Pra vi aqui vir mexer com a minha gang Que tem kakuzu com as nota de cem Se tem ridan vai ter jaxin amém Itachi-san iludindo com gang Conan danada jogando pro bem Kisame, daça, merrada e coquen Ativa o Katsu, parece Kaioken Toma cuidado pra não se afogar Você tem medo do selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadachim tá chamando atenção Chama o Zabu que nó vai fumaçar E não dá no Taiju Pra esse gai não dá não Eles disseram que meu egg é grande Que eu sou um ninja do tipo arrogante Que sem ter medo só pelo semblante Ninja shinobi lendário Pra quem fazer juts eu tenho uma peste Metendo bala na cara Desses figurantes no meio da guerra No maná mano lho vibra Sabe que eu posso prever E te ferrar nessa briga Porque eu tô te perfurando Sigo flex na esquiva Tá ligado mano? Renegado na vida Ya 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 Ré que é sono que nem com noite Gosto assim vem Vem falar pra mim Mestre do shinobi Vocês nem são chunin Vem pro valido Vem ver se ganharem Correndo pra linha de frente Com meu traje de batalha E essa marra que acaba com Sua exército ninja Na tetanóis é potente O biso na sua cara E a espada parte tanto Que até vira jacina Ré que eu sou ninja Maniga no cap Metendo cunaibe no peito dos cria Só chute duplo Pega o papel Bomba Catão na sua faixa Catão na motila Ré que eu tô de volta na cena E eu sei que muitos duvidam Vem overpay Muita areia pro teu pote Se é do terceiro Já não sei no rap Chegou com o terceiro Eles só sabem que eu já retornei da morte Fracos demais Não adianta Teu lábio do avói Cê sabe Devama Em meses de reais É assim que se alcança Buscando a cabeça Dos gags e da aliança Tá tudo vermelho E se nem acharam Já é Mas seu ativão É o olho que tudo vê Era só um meteoro Mas minha mente vilã Tô fazendo mandador Já tô cansado de você É que eu sou bravo Mariga no cap A louco do clã A grife dos milho Aqui pra mim Isso já é uma peça O retorno da lenda Divina de tia Só desviando Girando Cortando Genshute Surrada Que te paralisa Não me encara Se não toma juts O bolo de fire Porque eu tô tacando fogo Na sua noite Sabadinha Se eu tô manipulando Eles sempre fazem o que eu vou Eu nunca posso ser comparado O meu nível é muito mais alto Muito luxo no Kenin de grife E o meu nome pra sempre será lembrado Como o lendário Renegal Tô pro patamar Sou visionário Ninja voando Pego o pescoço Acelera Matando esses peda Eu tô só começando Já tô no ódio Se a vista Figura de esmortes Foi salvaçando Eles disseram que isso não era guerra Achavam que eu tava brincando Sabe que eu tô te matando Gang, 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 gang Sou minha própria gang Gang, gang Yeah, yeah Eu sou minha própria gang Gang, 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 gang Sou minha própria gang Gang, gang Yeah, yeah Com os 0, 100 Eu sou ninja Maniga no cap Metendo por naiva No peito dos cria Só chute duplo Pega o papel bom Acatou na sua face Acatando a mutila Chega de selo Correndo bolado Com o álbum pra trás O taijutsu é pica Pode avisar que agora o Deus da guerra Não é só história de mitologia É que eu sou bravo, maniga no cap E a logo do clã é a gripe dos níveis Aqui pra mim isso já é uma peça O retorno da lenda de vida de tia Só desviando, girando, cortando Gang, chute, surrado e te paralisa Não me engano se não toma jutsu Bola de fare Porque eu tô tacando fogo na sua noite Saladinha Tô tipo Madara Tô tipo Madara Uti Ramadara Eu sou Uti Ramadara Tô tipo Uti Ramadara Figurante não me para Meu xaringan te devasta M.H.Rap novamente Yeah, 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 yeah Segue de um paranoia Me liberta disso agora Eu só luto pela glória Carta na manga é mais ódia Mas se pode me tomar Eles não temer o meu adormadinho Não rola o mais bruto que tu vai achar É o Tinturiki que habita em mim Tipo Muzan, convivo com Moni O lado do Titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo Ura Chiqui Meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão Cede o meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham como assombração Agora só vem o mais brabo de Konoh Tô muito flex, tipo Javali Eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir Vai ter bem na base ou libera meu ki Porque eu sou high, flex demais Tu tá mentindo, só para de brep Quero ver jogar meu nome no Def Tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 yeah Joga double cup na barra do pai Yeah, 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 yeah Ela fala mano que eu sou bravo demais Cheio de medo, mas se eu fecho as olhos Você sabe bem que eu cheio de quebrando Muito gênio, seu engenho Se mexer com Gueros eu tô te matando Poder ser um mago ou ter poder herdado Preferia ser Sayajin Sem o meio, mano, Haruki avançado Sai exterminando o Ni Entre o caderno encontrado no mar procurado Prefiro o ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado Cê lenda foi o que escolhi Yeah, yeah Só de respirar Pode falar pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado? Eu mano, cansa o tema no outro gato Puto mamãe, yeah Levo a pra todo lado nessa vila Yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz Não sei se é queijo Eu tô vendo vários moços nessa rádio aqui Sou Black e Dudu Tô matando figurantes com uma turda do Ibi Sabe bem quem sou Não adianta fingir Olha bem no meu olho pro queijo ali E se pudesse escolher entre ser um herói E viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão Qual seria sua roupizão? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis Sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação E pode levantar só com superação E ela pede mais, é Mesmo sendo Lorde, você pensa que a Santin faz o dobro do que essa O pai faz, é Baby, tu se amarra no meu corte Sou espada, a gente mais forte Eu parto tipo Batosai, yeah Maipes, Samurais, Shuriki Tô retalhando qualquer um Tu leva corte de Kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah Ninja high, me tendo a game Eu faço watch se do sai Tu tem medo da banca E do taijutsu do gai Em outro mundo tá beijo Eu já cansei desse secado Eu faço o que cê não fez Sou que sei que não cê dai Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver cê pegar Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela wave Tu vai naufragar no cais Yeah, com essa bala eu já matei Yeah, inimigo pra carai Tô dançado de vocês Eu humilho esses rivais Eu humilho esses rivais É, joga essa bomba no pai Eu já falei que eu sou o senpai Porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse sky Que tu vai ver a vibe na constelação Qual bokebole é o capítulo hype Seu pokémon não tem evolução Cria dos tais, pecado dos capitais E o pecado rentado com noco em ação Yeah, yeah Só de respirar Pode falar pra esses caras Que eu vou botar pra viver Tá ligado, mano? Que eu sou demônio do cais Eu tô do mamba, yeah, yeah Levo a pra todo lado Nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça Em outra voz, yeah Não sei se é genju Eu tô vendo vários moncos Nessa ralina aqui Só black do dom Tô matando figurantes Com a truta do Ibi Sabe bem quem sou Não adianta fingir Olhar bem no meu olho Pro genju agir Mhz novamente Yeah, yeah Com o Acosid no beat Yeah, yeah Yeah, yeah Mano, meu talento é raro Às vezes bem problemático Eu faço um campo minado Yeah, yeah Derrubo o saldo e abaixo Você não viu que eu sou Ninguém mágico Fazendo seu lobo lá do meu bro Ela me chama de sadico Enche o R lá do C4, yeah Calourinho abusado Olho mecanizado Fuga nesses caras voando na gila jato Meu papel é curto e o manto chaveado Eu juro se tá morto Se eu fico irritado Se eu plantado Mal humorado Tudo mal encarado Sem medo eu tô me infiltrado Yeah Tô me não enche meu saco Se não explodou até os aliados Yeah Minha arte me dá muito orgulho Sem maldade, mano Muito orgulho Yeah Acho que você vai morrer Vai virar defunto Se eu vencer barulho Yeah É que os azores me olham E pensa que a bisulha Se eu faço zelo Eu acabo com tudo É Katsibum, brum, brum, zum, zum Yeah Explode na cena Minha arte rara Mano, se prepara Porque nós em braço Vai botar essa vila pra tremer Katsibum, brum, brum, zum, zum Yeah Explode na cena Aê É o Akatsuki trocando de Rusi Reganjun é truque Kazekai que corre só de mim O ninja mais brabo que tem na sua vila Tem medo de mim Tem medo de mim Pega o Jinchudo, cabaço do garoto Isso vai ser vazio Isso vai ser vazio Tô dando fuga de argila Já tô com um copo de linho Com um copo de linho Na reunião dos ninja renegado Pagam pra pra mim Yeah Eu taco fogo no Katsuiê Sem na maldade explodir nessa cena Se eu faço zelo Cê vai entender Porque que a arte é meu lendo Taca argila e joga fogo Manigo, hoje eu tô um nojo Olha a mão do papi Eu não mordo Mas juro que eu te exploro Faz caso, faz sim Porque eu sou perigoso Loiro e impericuloso Ninja no Kenin Bebê, eu sou mafioso Arte dos cria e soro Vem longe de mim Yeah Cheio de argila no bolso, mané Sou grandioso e você é ralé Te desintegro, não tô de migué Uh Yeah Tenho uma língua na palma da mão Por isso a rindo prefere o loirão É que eu sou ninja que causa explosão Se o selo tá tipado Tu vai ter pedaço Tô mudando um dragão Eu sou triste a plantar Cê não sabe o que eu paro Vai ser bomba de ó Não é papel bomba não Mano, é bem mais embaixo Tô de saco cheio de como Os Uchihas me olham com olhos Em Dom Garmesim O Sasuke vai virar pegadinho E tá de samba Vai ver que eu sou ruim Tua soridice se quer ser durão O mestre desse são Você sabe o caminho A arte do sai não é arte pra mim A verdadeira arte eles viram no fim Eu taco fogo no Katsu, yeah Sem na maldade explodir nessa cena Se eu faço selo cê vai entender Por que que a heart é meu lamb Tá cargila e joga fogo Mas, amigo, hoje eu tô nojo Olha a mão do papi Eu não mordo Mas juro que eu te exploro Faz Katsu, faz assim Katsu, boom, 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 zoom, zoom, yeah Explode na cena, yeah Minha arte rara, mano, se prepara Porque nós em Brasso vai botar essa vila pra tremer Katsu, boom, 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 zoom, yeah Explode na cena, yeah Katsu, super trocando de Ruzi Reggae em Junior é truque Kaze, cacote, só de mim Mano, meu talento é raro Às vezes bem problemático, oh Eu faço um campo minado, yeah Eu derrubo os faldei abaixo Você não viu que eu sou ninguém mais, go Fazendo seu lobo lá do meu bro Ela me chama de Sádigo, oh Enche o relato C4, yeah Mhcd no beat Sabe que é hit Eles falam o shit Imortal Eles já sabem que o pai é sobrenatural Já se prepara que vai começar o ritual Ligo justi porque o cara é muito do mal Muito do mal, yeah Se você paga pra bem, minha coisa faz mal Piu, 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 yeah Cabelo branco, ma reto, só o meu visual Só o meu visual, yeah Pois cortando esses ninjas, tipo um parafalo Tipo um parafalo Olha o símbolo, sangue escorrendo, meu mano, pode dar tchau Pode dar tchau, pode Mano, eu tenho certeza que cê nem pau Cê mexer com o jabiroca, tu vai pro caixão, yeah Minha bandana no pescoço, com o risco grandão, yeah Cê tá me matando, conseguirão Porto bivé é o carai, mano, eu tô bem vivão, yeah Tem vinda de chinha é minha religião Enquanto eu faço sacrifício, cago cifrão, yeah Eu não ligo pra nada, eu sou vacilão Porque eu tô de macerate, acelero na contramão E quem disse que eu sou branco? Agora porque eu sou preto, sente a maldição Sente a maldição, não fuma Assuma seus erros, sensei, assuma Droga não fuma, sem brasejar, se te devassa Arrasamento, multilite, fura, yeah Não vai ter perdão Não sou medo da minha visão Seu pupilo na minha mão Hoje não vai ter sombra, eu sou assombração Olha a marca no chão, ritual Deu jaxin, rindo alto Mano, essa dor em mim, é normal Mas só rola pra ti, cê tá passando mal Eu mantenho meu, trip pode pá, pode me decapitar Que o kakuzu costura de novo Mano, não vai ter que de enterrar Só o Nara vai lembrar a funeral desse ninja invejoso Eu consigo pensar em nada Só no seu sangue escorrendo, yeah Naquela coisa afiada Sempre que eu lambo é veneno, yeah Só reparando tua cara Vejo que tu tá sofrendo, yeah Jaxin tá dando risada Sacrificio suculento, yeah Imortal Eles já sabem que o pai é sobrenatural Já se prepara que vai começar a visual Digo jaxin porque o cara é muito do mal Se você paga papo em minha voz faz pau O espaço bicho, bicho, bicho Tabelo branco, uma reta só o meu visual Só o meu visual, yeah Coisa cortando esses ninja tipo um para-pau Tipo um para-pau, yeah Olha o símbolo do sangue escorrendo Meu mano, pode dar de aula Meu mano, pode dar de aula, yeah Mas cê sabe muito peco Meu mano, cê não é rival Meu mano, cê não é rival Não vai ser rival Na moral, eu te bato num instrumental, yeah Pode chamar mais os amigos E eu e o Sid vai te dar um pau, yeah O Sid fez esse beat Mano, esse seijo tá chique M.H.Z novamente pesado Tá brabo, tá naquele pico Yeah, yeah, yeah Tô criando juts, suitão Essa beat cê é marra no meu dom Pra falar comigo, abaixa teu tom O T-R-A se mordo ouvindo meu som Eu apago a chama do teu catão Te ofuscou, meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vila é tão bom Sempre fui demido pelo meu nome, yeah Tô birama, yeah Minha sombra é a chama, yeah Na água nós anda, yeah Se for o T-R-A eu vou te exterminar Se rouca, quem mana, yeah Uma vontade branda, yeah Você não me engana, minha força é tamanha Quem mexe comigo tem que se afogar Minha de elite, cê sabe que eu tô birama Olha meu rosto no morro, mas ninguém sabe da forma Assombrar do fogo no beat Meita minha banca, cê é vila da folha Não vila da grama Belsenjo faz fish Tô dando alcança de braço cruzado Me amarra, te espanta, bem leal sublime Sua esperança e fecha que o tio tô bira te ganha Acresce em mim, yeah Não é que eu vivo puta sociedade Mas existe uma ameaça entre nós, yeah Sou a capa que essa merda diz que ela te mate Meu irmão, não que entendeu essa mentalidade Guerras e guerras e guerras, vida de combate Ainda quando criança vive esse massacre Você sabe que eu só luto pra que isso tudo acabe Por isso que eu sou marrento assim Eu que criei esse kagebushin É do terceiro maniga, sei que sim Só que eles nunca me viram assim A sede palma, os dois um na balança Se não tem moral toma o chama de samba Cês só copiam me levam a fama Eu faço juts tipo rachiramba Se eu levanto o dedo sabe que inimigo treme Cês tão brincando de ninja correndo com a mão pra trás Enquanto a guerra tira a vida do sangue dos inocentes Cê o ação e meu posto sempre em busca da paz Nós é da paz, mas pior que bandido se fecha Com tira pra ver o que acontece Paga de vila, mas se me traje Cê vai ver que o terror do segundo não é black Eu ser venguarré, rudei, vejo um hontag Cês sombra do fogo sempre foi a chave E a ordem e a paixão a minha vontade Não importa se tira não vai ter verdade Quero verdade e positividade Nem quino de tudo e derrubo essa paz Eles lembraram da minha necessidade Roubrava em pessoa, mas diga no time Tô criando jutsu então Essa pizza é marra no meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom O tira se mordo ouvindo meu som Eu apago a chama do teu catão Já busco o meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vila é tão bom Sempre fui temido pelo meu nome Tô birama, minha sombra é a chama Na água nós anda Se for o tira eu vou te exterminar Se roucaguemana Uma vontade branda Você não me engana minha força é tamanha Quem mexe comigo tem que se afogar Em uma missão de vida ou morte Soberama perguntou pra mim Danzo como uísca quem se sacrificaria Já não tinha mais escolha Eu tomei a decisão Vou proteger os meus amigos Nem que custe a minha vida Ele viu minha ideologia Que eu tinha sombra do fogo Que emanava ilumina Ele partiu como uísca Sozinho na que ele tinha E me nomeou o terceiro Hokage da vila E eu jurei honrar esse título de Hokage Com sabedoria O poder é a humildade E eu não passava de um covarde Quando meu tempo acabou Eu com passar ele fui on-dime Porque o Hokage justo mantém o coração calmo Eu tinha um aluno em mente Mas algo me diz errado Essa ambição latente Rastei já até sinto fora Nunca vou deixar o poço Na mão de um Orochimã Minha vontade é crescente Cê sente os sonhos lendários Takana me shuriken Eu jogo fumaça pro alto Aplico o selo de fogo Jogo fogo no cenário Fazendo cinco elementos Meu douton tá rafiado Tem elemento vento Adversário não é party Meu caton chegou furbendo Nem vi meu estilo high O tom que cê tá vendo É só pra prestar meu aquário Com o dinheiro que eu tenho Faço capuz de um pregado Você não aguenta que saco Porque eu sou Hokage Eu sou Shinobi Você tá marcado lá até o Desfilando na minha rede home Minha vida é tocha de invasor O quarteto do sol já brotou Joga no barreira no teto O senhor ultimado mete louco Pode chamar O primeiro e o segundo Que cena vai parar O dom do terceiro Hokage Não há muito tempo Dominando vários grupos Se você pensar quebrava Você pode citar A cheira mano me intimida Porque eu sei que lá no fundo Esse morto vivo não é mesmo O show tá de verdade E ninguém se tropeirá Com esse semblante puro Foi o meu antigo mestre Porque eu conheço unidade Se quer briga vem pro fight Tô velho mas não parar Eu vou lá do traje Vó com Emma é macaco Até inimigo pensa Essa dupla é do caralho Tá fazendo o que te ouço Que vira um bastão roubado Fica atinjo no compact Cê sabe que tá ferrado Pra quem não é experiente Olha o tempo do legal Numa luta de rota Que eu tô no nível desses dragos Contra o primeiro e o segundo O terceiro vai carregar Mas o assunto é minha pilha Eu fico puto Não tem como Chamo ser fado da morte Cês vão voltar pro seu sono Eu esqueço eu vou dar a vida Mas não vou ceder o tono Pois com nossa E vive esse sempre foi meu sonho Por isso levo seus prazos Como meu último ato Você não vai mais fazer Aquele justo subolado Hoje eu vou porque sorrindo Porque eu fiz o necessário Verdadeiro sacrifício Eu que te torno a lembrado Minha vontade acrescenta Cês seducendo em lendários Tacando meu shuriken Eu jogo fumaça pro alto Eu aplico selo de fogo Taco fogo no cenário Fazendo cinco elementos Meu douton tá raviado Eu tenho elemento Vento adversário Não é party Meu cartão chega fervendo Nem vi meu ensino o raio Esse tom que cê tá vendo É só pra preencher meu aquário Com o dinheiro que na terra Faço tua coisa de empregado Você não aguenta que saco tô Porque eu sou Hokage Eu sou Shinobi Eu sou Star Mercado Laterou Desfila no Never Head Rover Minha vila tocha de vazou O quarteto do sol já brotou Joga no barreira no detô Eu sou o ultimado Não quero mais de luke Diferent Sabe que é o eMHz inovamente Cê e de no hit vovete Mano bota a chapa quente Eeee Eee Eeee Eeee Cheguei de guerras e guerras Mortes desligais E que o sangue inocente Não derrame mais Clan que o teu clã E eu cresci visando novos ideais Eu não aguento isso, isso não se faz Eu só luto pra fazer esse mundo ter paz Minha vontade do fogo é voraz É o deus Shinobi Shodai Memo contra o Birama, Hiruzen, Minato Netato, Sunat, Kakashi, Naruto Eu fui o primeiro Hokage da cena Ninja renomado Hokage de luxo É o deus Shinobi Shodai Sombra do fogo, Sampaio E a madeira contra Kunai Mano, eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho, estampado A sigla Hokage, o renome lendário Chapéus embolados, naipides colado No trono, marguém que eu já tinha sentado Com o rosto marcado sempre lá no alto Em cima dos wontes só pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Protegendo a pila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pro ataque com o meu Mokuton Mano, você é um otário Mas você é um otário Invade minha vila, mas você não entendeu O ninja renegado O ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Já tomei acento Só mais uma vida e teu Jim vai ter dom Já falei pro Tobirema Mano, tenha paciência Que eu vou fazer tudo isso e vira rum a sua nação Não vai ter guerra, a paz é a visão Para de matar esses UTI recusão Almeja a glória, mas ele só fez a fama Rea mal do som do alto, controlou seu coração Esses UTI eu sou um mau vacilão No vale do fim vai arrumar nada não É só madeirada, madeira, madeira Madara, Madara, Madara vai ficar no jão Sabe forragem? Não fica no quarto Se for pro combate não tem salvação Quero ir minhas células, notas e cédulas Azeite ou birama, abaixa sua mão Pula no bloco, disfarce e rode É o Hashirama passando a visão Passando a visão Tu tá com a arma na mão Tá invocando o Suzano Eu que sou o apelão Curama na possessão Se tu quer vir pra matar Eu já sei se intenção Minha cacana milhão Acho que eu sou indefensável Até pro madarão Eu já passei a visão Se tu quer pôr uma minha vila no fim é cachorro Seguro pra caminho Minha liberação é o que define meu caminho Já acaba até guerra Joga de papo de amigo Desde criancinha tu não podia ir comigo No vale do fim eu cheguei pra te provar risso No final da luta eu juro que eu vou sair vivo Alcançar a paz sempre foi o meu objetivo Nem que eu preciso matar meu melhor amigo Usano e Kurama Meu irmão se não ganha Porque eu represento meu país do fogo Konoha Gakuri Mano se levanta meu mal de madeira Isso não é um jogo Duto pelo povo que passa o sufoco Viu guerras e guerras e canso do gosto Mas chega de choro Agora eu tô no posto E cedo lá do posto O bolso já tá muro Tá com a respada nas costas Bem do jeitinho sagaz que o Tobirama gosta Marigarra eu tô na moda Vencendo várias batalhas Eu sei que eu sou foda Achei a fada na história Agora nós tá no topo de raça e tu chora Sabe que nós incomoda Agora é que o noite minói Nemo com Tobirama Hiruzen Minato Netatsunate Kakashi Naru Eu fui o primeiro Hokage da cena Língua renomado Hokage de luxo É o deus Shinobi chorado Sombra do fogo Sou empaói E a madeira contra punai Mano eu sou bravo demais Meu manto branco Vermelho estampado Sua sigla Hokage O renome lendário Chapéus embolado Naipides colado No trono Marguém que eu já tinha sentado Com o rosto marcado Sempre lá no alto Acima dos want Só pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Protegendo a vila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pro ataque com o meu Moku Tom Mano cê é um otário Mano cê é um otário Invade minha vila Mas cê nem tem dor Ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Sou mais uma vida e tudinho vai ter dom É o MHZ novamente O dos flows indiferentes E de no ritmo vente É Baby me chama Jero Seninha Uh Hoje eu tô fazendo uma pesquisa detalhada Sobre jardins dos amassos É Uh Sei que você vai falar pra mim que eu te deixei chapadinho E lograr pro sábio É Uh Uh Elas piram nesse meu estilo charlatão E no jeito de ser lendário Uh Tô sempre virado no GD é truquilão E às vezes embriagado Joga por ninguém nesse gingado Como elas mulheres eu me sento É tão chinô bem do gato Esse galendário tá lotado Me pede visita com jeitinho Que eu fico todo esticado Sabe que eu sou sucesso e dominado Não é a toa que não faz malote Eu sinto dinheiro rápido Já deixei de amar pro devocado Mas dessa joga tudo desluza Grito eu não sei nem tarado E se tudo tá anotado No meu livro eu uso Os três são mil lendários Mas eu sou reconhecido Mesmo que eu não seja muito convencido É disso nada Eu dou de março Só que eu elevo o nipo Mas além da área tremida Eu não passo fogo Devei minha classe ninja Engola esse churro Sabe que o Jirai é bravo O pai tá autor Sempre levando com noite A beira lá pro monte me ocorre Traçando din do Naruto Até fica louco Cinco pra eles é muito Mas pra mim é pouco Batendo na rabo delas Com meu chinelinho de madeira bolado Você sabe que ele é esse iluso Do churro e essa mina Doida no meu colo Gritando o Jirai é ser tão pervertido Por favor com calma Rô baby eu imploro Tiro o modo Senna E não vai segur comigo Descendo e subindo Isso é tão divertido Pra que ser roucavel Nem nasibra isso Eu prefiro deixar ela toda Sem jeito de Zenitadak Mas bem no vídeo Sapurran Perereco Jirai A santa do mal Espriã Aquela mina doida Na fonte termal Sensualidade Não sabe da cara Amando com noites Levando pra casa Sakura Haruna E nem a maraca Nem tem temari Urena Rinata X do Tsunade Meso rino rara Conoinha com xina Ancoia sarada Beijo e sossegue Sua ninja é danada Que o ninja mais sábio Não perdoa nada Ela não quer mais sair de cima Bruta Ela tá tipo possuída Tá curando todas as feridas Roupa de verdade Não é mentira Jogando na carinha Ou na brinda Toda linda E rejuvenescida Caça de Sunade Tá na minha Abotei muito Acabando com a minha vida Luxúria Essa ninja Doida no meu colo Dizendo um gira E até tão pervertido Por favor com calma Rô baby eu imploro Tiro o modo Senna E não vai segurar Descendo e subindo Isso é tão divertido Pra quem cê roucaga Não nasce pra ir Prefiro deixar ela Toda sem jeito Dizendo e cadá Que maço bem no vinho Baby me chama diário Sem mim é Uh Hoje eu tô fazendo uma pesquisa Detonada sobre jardins Dos amassos é Uh Sei que você vai falar pra mim Que eu te deixo chapadinho E loucura pro sábio é Uh Ela aspirou nesse meu estilo Charlatão e meu jeito de ser lendário é Uh Tô sempre virado no direto Quilão e as vezes embriagado Joga bunda e vem nem se gingado Com belas mulheres Eu me sinto até um Shinobi Redugado Esse galenário tá lotado Me pede visita com jeitinho Que eu fico todo estigado Sabe que eu sou sem ser dominado Não é a toa que não faz malote Eu sei do dinheiro rápido Já deixei nem uma puta invocado Vai desce e joga tudo Desliza gritando Sã nem tarado M.H.Rap novamente Sabe o que é o Sid no beat, né? Ele matou minha família quando era criança Ele tirando da minha esperança Ele me falou que eu preciso de odds E quando eu crescer eu quis amar vingança Eu fui meus pais naquelas circunstâncias Sangue espalhado me resta lembrança Meu clã de acervida Um ninja renegado Tipo outro watch Eu tô da minha infância Eu cresci pro tosse Desde afogado Desde menor sentido Tudo que o tigre na mão Sendo ligado Cheio de Bahama é porco Eu sou periguloso Shinobi é raiz Cruza kunai Prova shuriken tem substituição Eles invejam Me aquecem quem cai Eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar A aprovação do meu pai E querer ser um ninja que nem meu irmão Pobre os estados Meu cães E lá do seu certo Shinobi que pega a visão Meu tio e sete Kaká se joado Eu vou pegar os guias Devagar de bonzão Ninguém merece Naro Capaço Só menino gritante No plano de alção Você nunca assustado moleque medroso Passa essa fuma shuriken pra mim Quem vão fazer Usar você te o gosto De perda ou combate Putirra no rim Nega eu sou o tira Cria da pila Cheio de ódio Nem olha pra mim As mina pira e os caras se mordem Deixa que eu resolvo no exame Tchulim Orochimaru na visão Quer ser a força de mim Vou mostrar minha ascensão Vai ficar bem amarradinho Você não vai escapar não Nem sabe o que tá por mim Faço cato homem Não sou pra avessar com o abraço de mim Pega a movimentação Cê nunca vai me atingir Vai roubar a tia cara no copinho Justo do li Cê luta de tiração Eu vou fazer regredia Só o rajado de leões Cê não leva a sadarim Orochimaru não me deixa em paz Então vou surfar nesse hype Saca do seda Não vou negar mais Liderando esses caras A aldeia do som Impile o ódio acima de ódio E ele vai ver como nós é sagaz Só segura estilo high O meu titore tá vibrando Eu já tava te esperando Itachi até no copão Tô tipo o Tihra Sasuke Udukhan no Auge Seu Sun ninja Araque Titorina Gachi Mas que time de covarde Hoje eu paro Itachi Caton nesse baile O dedara sabe Que eu to mudando de fazer Time Itak squad Guilherme de rate Essa vai ser hard Bota fogo no high kage Contra o 5k Meu Suzana é chave Tissumizu KZK Dando cent do bague Tem cacarem pague Sai daqui cacache, eu vou bater nesse cara que quer ser Hokage Revive unindai me, chudon yundai me, hiru zeyon amasa É meu estilo raio, chudurikirinagashi, taca chama nesse otário Mano é fire, 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 jutsu, bola de fogo, cabuto ficando quase Porque sabe que agora eu tenho os olhos do Itaz Ninguém tá faturando, eu sou ninja renegado Eu derrubo de churiki usando amaterasu Sharingan no olho renegando o outro Tô tipo prevenidor, eu me torno em um de novo espelado Sharingan, negan, melhor que seu leakugan Eu posso reler, você não tem que dar sorte Então eu vou dar pra uma liga, aham Vem te vilão, sei muito bem que você é meu fã Ressauro no cão com a sakura chão Katsasuki-san, aham, aham Vou crescer putão, vejo afogado Dentro de menorzinho, tio jutsu de fogo e o tigre na mão Tê-lo ligado, cheio de marra, meu porco Eu sou perigo, love shinobi, raiz Suiza com nai, provo a shuriken, tem substituição Eles engajam minha queca, quem cague Eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar a aprovação do meu pai E querem ser um ninja que nem meu irmão Pobre dos estados, meu clã, enzelado Sou certo, o shinobi que pega prisão Meu tio em sete, cacaxe, zoada Vou pegar os guias devagar de onzão Ninguém merece nada, os cabaços Há menos de dois no pano delzão Esse beat tá avançado, o CD tá embaçado Já joguei esse placo, porque mihzinho é o brown Eu entrei pra cá te suquerreia Se avistarem a de ferro vão ter meia Quando ver de perto o artido sasoreia Te manipulando pra te ver sofrer Faço pro prazeria Mesmo cabuloso tem um arsenal inteiro Armadilhas e um veneno Já tô pronto pra usar um exército tenebroso Controlado pelos dedos Sem marionete, monta e não tem como escapar Não aguento desafura E se tu vir pagar de louco Meus pais te dão uma pavora E sorrir, vem controlar Acatiza quem é nervoso E já diga de novo a mozo Quem bate, batiza e vou pra te manipular Eu perdi meus pais e vão viver com a solidão E minha avó me ensinou a arte da marionete Um abraço foi pro minha única visão Mas eu já tava destinada Um dia me torna messa Assim crescer, senti nenhum sentimento Mudei o meu próprio corpo pra me tornar minha arte Sobre o lado humano, só me resta o coração Mas o real objetivo era ter imortalidade Um marionetista que chega na pista Só pra te fazer seu merveão É isso eu nargo a cura e tu tá na minha aviça E vai pra eu guardar minha manibulação Olha eu fiz de checa nessa rindo da mão Marionete, mano, na minha contenção Eu matei o KZK, que quisia no didático Seja trono no combate, seria humilhação É o Sassuri da areia vermelha Já chega de falar sobre seu religião Ele sabe bem que cê vai de sua aldeia Talvez nem sou eu cago e tenho salvação Sassuri ameja o topo, ele cria um fantói de novo E não vai ter nada que impeça sua sorte vira azar Melhor não brincar com fogo, me aperte bem Mas que estouro, deitado pode ser crime Só precisa aceitar Arriga o curo, não leve a mão É o poder que eu pensei A formiga negra tem poder enviar Sabe que esses cara sou eu mesmo que queria Como você deseja ser meu rival Se foi, começamos com esses bonecos Eu moldei essa cauda do Hero que é benetal Mas eu tô morrendo o fim foi bem como eu imaginei Não é só uma picada, eu vou falar pra tu A cauda tá envenenada O carrinho nas ilágenes, sabe ganguru Suas horas tão contadas Já trova pra deitarem, faz o justiço Acabamos com esses cara Terceiro pra vale, quando virinju Toma mojinchu do cara Eu não ligo pra nada A solidão me devassa E eu me sinto como um boneco sem graça Fazer somente uma cosca Eu recebi hands Sem vida e sem alma Mas a testa de Marquise Vai conhecer um pouco da minha caminhada Antes da minha morte Eu encho minha voz de fora Bota o dedo fácil Se ele volta o pergaminho Experiente por dentro Mas buvora novinho Essa cor não vai ter medo de mim Me chamar desse jeito Respeito o ruivinho Baby fica de joelho Imploro um pouquinho Jogo anão no meio de disco Eu sou ruim Traz aquele lima do nego Me chamar de Nuggenin Faz a sensação Eu entrei pra cá Te sugueia Se a pistareia de ferro Vão temeia Quando vem de perto O artido se assoreia Te manipulando Pra te ver sofrer Passo por prazeria Tô artesão cabuloso Tenho um arsenal inteiro Armadilhas e um veneno E já tô pronto pra usar Um exército tenebroso Controlado pelos dedos Sem maria Eu nem te mostro Não tem como escapar Não aguento desafuro E se tu vir pagar de louco Meus pais te dão a pavor E sorrir vem controlar Acateço que nervoso E já diga de mó famoso Que vai te fazer e vou pra te manipular Assistindo esse beat O pai ta chato MHzinha na voice Everybody Menózinho ta enjoato Tipo duas cores mano Repare bem É tudo lado mal Aqui não tem lado bem Os Ses três supilota Só porchar mais de 100 Porque no ninja espião Mais bravo o que tem na gang Sempre escodido A forma sua cara Você nem conta quanto bem Ela mata É o fim da cago E a da grande som rara Manipulando Estamos de ramadá, já fiz comida, pulo na bala Yin yin yang, nós é duas cara Se dividir, sobra a porrada Chama de monstro, vai não arrumar nada Azed sobrev, anticomédia, metade zed Sobreus sempre causam tragédia Seu ancestral não sustenta essa ideia Ninguém me viu, mas tô era, pois era Akatsuki foi manipulada, ouvido, usado lá pelo Madara No jogo de método, trolei esses cara Com jeitinho dito, eu não canalha Só sou fatate, nitidade Mas não sei mais onde melhor cê fica suave Eu vi, cê sabe, espião da Katz Aquele que tem a dupla personalidade Eu tô sempre espiando, fazendo a missão É minha mãe, cê acabou de ambição O plano obscuro torre a formação E eu tô no controle da situação Os pico me olha, não entende nada Nós é preto e branco do cabelo verde Se tá na espreita, brota, mete a cara Pra ver seu herói ficar contra a parede Olha, disfarça, tudo numa olhada O chutsu desse, parece mó fake O som me aparece, nós volta do nada Tem gente que pensa que nós é de enfeite De mano, ziana, eu chamo de peão E você vai criar esse plano da lua Sou minha trova em multiplicação E a próxima vida tirada é a sua Sou zete, isso não é Não suje que é suje É branco no preto, eu sou x da questão Até me multiplico se você quiser Nós se seguem, não se sentem tua Nós tomo tua, nós tomo tua Esse é igual plano do olho e a lua Que chega bolado, cadê usa, gaguia Mas moza, história, passado, futuro Vai ver minha cara de mal no presente Tô na memória, meu mano, eu vi tudo Sente toda coisa que até te surpreende Eu não sei te fingir, eu não vou negar mais Se eu matem, matar a mãozinha por trás Se você declara o ninja mais forte, se mata o gai Pode chamar o s de ninja sagaz Você busca o cara como o rei que cê faz Com o susano, susano, cê não aguenta o culpado Deixa a liga, minha pet, cê não é capaz Não me adianta o Google só pra fazer pulando de paz Ninja criminoso nesse nível não tem Olha pra mim amarra, comparado, cê é quem? Se brinca comigo que te faz sujo de refém Não mexe comigo que eu te levo pro além Tipo duas coisas, mano, repare bem É tudo lado maior que não tem lado bem O Zé, tu piloto, só parça mais de sempre Que a ninja, espião, vai pra poder, essa gang Sempre escondido, cama facada Você nem beijo de bem, ela pára Até ouvir da gafuia, da grão de São Rara Manipulando o de ramadá Caps com mita, pulo na bala E minhando e nós é duas cara Se dividir, sobra porrada Chama de monstro, mas não arruma nada Se dividir, sobra porrada Chama de monstro, mas não arruma nada Cabelo na régua, máscara na facie Repara no traje do ninjalo, hype, ye Levanta essa bandana, olha no olho do cacaxe Eu copio sua habilidade, eu duplico a capacie Xidorin dos Pela que eu tô se massageando Camus de tavela, beidando combate Criandambu, não ferra de novo, sem piedade Meu pôr do ocular, a chave no bota, no jaringão Máscara do crime, nessa neve eu faço juts Sabe se tu hiker ou gagaxe, deixa nulo, sempre Sobrevocando meu time de cãs, eu vou rir por uxo Meu faço selo do tigre, um mômo de jabigabu No meio da neve, o puta, o dragon dragon tacando Shinobi brabo temido, filho do canino branco Eu me tornei ganinha, eu sei que eu continuei me destacando Na mu, eu era prodígio, meu jaringão Poupiano Sensei, do time 7 lá de Konoha Olha o guizu na minha mão, eu quero vir pegar Mas usa todo o seu poder e venha pra matar Não vai tirar de mim nem se o inferno congelar Ataque que tá no ataque, vamo começar Esse Zumaque sente o baque quando duvidar O T-Rabraque, mimadinho, vai tomar o rapa Saco no T-Nute, nem devia me encarar Não doi por Zabu, nem por Haku Sinto que eu tô tendo um Dejabu Não vai me ganhar porque eu tenho um Mijutsu E um ano de morte, riu, sei, Lu, vai em Tu Campo do detalhe, não vai ter mais Katsu Perfurando logo o coração do Gaguzu Sharingan brilhou, mas cê não pega esse Genju Pra metade da metade do que eu faço, Yanambu Toma Kamui, é o Sharingan do Kakashi com o Dabu Olho levanta a bandana pra você pica e joga e erra Fica se perguntando como pode, novo de porte O seu pai tá forte, hoje eu vou copiar Cês são genin, fica cê mordendo porque a gente chegou Olhar pra mim, baby, faz assim, só aviso pra esses caras que eu não engago o biado Menino Haddock, tirando de giro, com noite fica doida na minha meiota Aluno do Namikaz, capa tem que subindo, se chama de Brodiz, bico se incomoda E para na minha fase, já sou reconhecido dentro do País do Fogo, minha fam menor dói Raikere, brotou na base, em frente do chuteiro é perigo Olhar no olho do cacaxão, caminho sem pó Eu penso todos os dias em ver mais amigos Obito o riminato, meu pecanino E se tudo se acabar, não serei como lixo Eu senti a morte, me abraça e me senti tão vivo Naquela luta contra o meu pai, foi meu abrigo Eu consegui me desculpar com meu parceiro ouvido Foi de redão, meu parceiro da luta contigo Tá vendo que no fundo eu rindo, eu tava comigo Tô xeringando, mano, sem segura Usando só, já chutava sua bunda Raikere preto, surtando, cagou, com teço Sendo madeira da fuga Tipo o cacaxi, segura esse som Mas de meu jutsu, mano, tá bom Eles sempre vão invejar meu dom Domino rai, tom, caton, suiton, doton Nem quem mete medo no pai Deveu que sou verdadeiro senpai Tô renegado, eu sou ninja rai Já chega de mim, nós é peritinho Você observa, mas não pode ver O xeringão já consegue prever Se tu rodar, é só o cacaxi Mas derrubo o daime, nós é ratasqueiro Lendo o jardim dos amassos, eu me amarro Juninho é perigoso e nem mais o que é fário Só vencendo o dedo de novo, deixando o riba pra baixo E até no jogo, empurrando o chão do adversário Mas caras do crime, nessa neve eu faço jutsu Sabe se o raikere o gagate, deixa no lu sempre meu fano Eu tinha me de cãs, eu vou rei por último Eu faço selo do tigre, eu morro já fica puto Cabelo na régua, eu máscara na facie Repara no traje do ninja do hype, yeh Levanta essa bandana, olha no olho do cacaxe Eu copio sua habilidade, eu duplico a capace, yeh Xidorin dos pelas que eu tô sem massajeã Camus de tabela, beida no combateã Criandambu, não ferra de novo sem piedade Eu pôr do cular a chave, não pausar no charlingão Yeh, yeh Xidorin no beat MH no hit Naquele peak Na bruxilinha, oh gah, yeh A besta verde eles vem assim Estrela no meio vez I'm by, yeh Estrela no meio vez I'm by, yeh Eu nunca fui um prodígio muito longe disso poucos lembrarão Eu sei que nasce pra isso pra provar que o lixo tem motivação Eu me esforcei desde o início e meu maior vício é a superação Yeh, alguém me disse que eu posso e eu pus na cabeça eu não bazei do não Contra os sete espadachins, yeh Meu pai deu a vida com convicção Sei que apesar da tristeza hoje pude entender muito bem a sua decisão O que aprendi nesse dia só me trouxe bem mais respeito e admiração E eu nunca perdi meu foco, yeh Passando pro lias a mesma visão Minha juventude vai prevalecer e os anos vazarão, yeh E eu nunca vou me render porque eu sei que consigo e se caso não Parei minha inflexão, pra mim é diversão, yeh Maratonando com as mãos, danos é a exasão, yeh Eu pensei que o resultado fará meus gainings, será admiração, yeh E até que a taxe vai ver que eu sou um rival muito mais que durão Meus olhos focam seus pés, sei que ganjos não me abedarão, yeh No x1 com rocheleque, meu punho de fogo, aço tubarão, yeh Inserindo meus ataques com velocidade, força de vontade Combinando agilidade com poder no jaku Seja meu pai segura esse ataque, pega o tajutsu haki Eles vão como família pra mim, nós tivemos não naturais, yeh Sempre humilhados zombados no fim, treino e duo dobrou mais, yeh Mais ficções eu aprendi assim, agora me sinto tão high, yeh Nunca perco o fogo do meu caminho, da bruxilinha é o gai, yeh Cabeça verde eles vem assim, oitamos por tão em morais, yeh Madara vai ver que não é páreo pra mim, são meus minutos linais, yeh Cacaxi são até breve, vem Sem tanto que eu sou que é paz, yeh Se sou o melhor que eu declare que sim Nunca fui um prodígio muito longe disso, poucos lembraram Pensei que nasce pra isso, pra provar que um lixo tem motivação Eu me esforcei desde o início e meu maior vice é a superação, yeh Alguém me dizer que eu voto e eu pus na cabeça, eu não aceito não Cid no beat envolvente, MH rap novamente Eu sou narutin, yeh Te dou um pau no vale do fim, yeh Mana sakuraz olha pra mim, yeh Meu sensei era o ero senin, yeh Tá ligado só que é mó ruim Se você quiser cê pode vim, ao kage buntin Sério carrega cura mimim, e o mal do senin Minha bag tá cheia de din, eu sou a narutin Arrindo a tua pira num loirinho Quando eu for o kage, yeh Eles não sabem o meu nome É modibligues e guesmos O mag é modibligo o meu clã Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou bazar fã Mas você nasce tão certo, com o time set não fez mais valor Veio de mernauzino que eu tive juízes Não é causável e você sabe Só vandalizava o monumento do rock tag Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Quero que eu não tô sozinho Passa a banda na pupa Eu não sou playboy Eu sou favela Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominar Da T-Bio eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais essa com noite do que lá vindo tirar Porque eu sou narutin, yeh Norima não sou super saiyajin, yeh Nós é protagonista desse anin, yeh Duvido se tentar ganhar de mim, yeh Mas acho que shimuta é do meu time Sentiu o hype do narutin, yeh Vai com medo da sombra não jude sucesso O nuti já fala que nós é mochado E o ano de morte nem cê tá de black Essa haku é kawaii de verdade Pô no ramado, tu ainda é moleque, tu aprende comigo Pega o rio e torra iniciais Ih, gasta lá no itirado Outro boleto, laranjinha sagaz Ih, deixa o cagá te impressionado Amassa a placa desse kiba mano E desse a camada O Neji não tem saída, sabe? Ele tá jurado Vai passar na prova, Deus admitiu nem sem fazer nada São dois de geni pra Hokage Eu danço até agora nada Esse tio fica se achando Porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser ouças que eu te amasso, mano Porque eu tenho raza em gang Chega de ver que a direita não vai né? Cê na maldade Nóis invoca o gama a bunda E se o trevo te enganar Já sabe que perde a disputa Cacuzu, Sené, Gang Gang Eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken Você vai ficar sem, pro próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja Vem que nós tem Hoje eu tenho respeito, yeah Ninguém me olha assim Eu sinto que tô da aldeia agora Já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no sashiki no vale do fim Sabe por que? Yeah, yeah Eu sou o narutim, yeah Te dou um pau no vale do fim, yeah Manda sakuras, olha pra mim, yeah Meu sensei é o Eru Senin, yeah Tá ligado o Zogemo ruim, ao Kagebushin Sério, eu carrego a Kuramimi, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o narutim Ah, ainda tá pirando loirin, 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 yeah Ah, ainda tá pirando loirin, 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 loirin Meus pais foram mortos na guerra Minha vida começou a perder o sentido Eu quis dar um jeito na morte, yeah Eu me busquei em fazer juts, baby Quanto mais juts sou, tiver mais a chance de ser invencível Rego o controle, foda, eu sempre levo no meu nível Eu carregava a fama de seus sanizão incrível Minha habilidade ninja pra redes indiscutíveis Essa vida é muito curta Eu decidi quem é, eu não tô de passagem Vou viver eternamente Desejando a posse da imortalidade Quero esses olhos vermelhos Eu vou retirá-los de susto irritado Querei o corpo perfeito Quando concebeu, eu não vou deixar o assado Já visionário, sou cientista nato, você sabe Devoxado que te matas em segredo, vazando justiço raro Quero nem imaginado Se tal de derramada enganado O velho me tirou do poço Se tal de derramada enganado Se tal de derramada enganado Joguei barreira no tesouro Ultimário mete low, você vai sofrer Quero contra o primeiro e o segundo Não dá pra você Depois do ex na minha turninha Eu vou virar celebridade Isso Nagakuri ou Mateu Kazekagen vai desfobre lá da folha E não vai dar pro seu Hokage Dono da aldeia do som tá no nível de divindade Ele se entremei de medo Sua visão orou de mar O transoeiro sorrateiro Superbusando em lendário Cobrando a casal da presa Com o celular mal de zoado Vibora acendendo o cheiro Com vários embragos A gente manipula saco com o Ikidomaro De novo o Tayuya e o Kaguya que me mara Todo time Taka tem meu jeito visionário Meu servo o caboto sempre Fara o que for necessário Eu invoco a manda e pro Jirael do trabalho E até Godai me vê que eu sou bem mais lendário Usa Kusanagi mesmo sem usar os braços Seu Renegakata Só o Renegado dos Renegais Foram mortos na guerra E a vida começou a perder o sentido Eu quis dar um jeito na morte E eu me disse que ia fazer Jutsu proibido Quanto mais Jutsu tiver mais a chance de ser invisível Ego o controle foda Eu sempre levo no meu nível Eu carregava a fama de Sonsenis É um incrível Minha habilidade ninja pra erros indiscutidos Essa vida é muito curta Eu decidi que nela Eu não tô de passagem Vou viver eternamente Desejando a posse da imortalidade Quero esses ali os hermelhos Eu vou girá-los desse ditado Querer o corpo perfeito Foco na ambição Essa é minha vontade Foco na ambição Foco na ambição direct Naquele pique Like zone e na grife Zone e na grife Diferente Em mega rapp novamente Em me assim novamente Oute flowzinho diferente Flexsofleflexsofell Oitra Madera Oh diets 恥 luxury Inocent Não mexe com alguém no Madara, senão cê já sabe que não é de bala Mano, eu só tiro na cara, que tô na batalha, charinha de estresse O meu olho vibrou, eles vão ver o meu manguequeou Poder lendário no Suzano, olha pro céu, meteoro, chegou Aliança de nome não aguenta porra, que cê sabe que eu pego esses caras só pra Esses figurados que são uma piada, eu se enfrento Madara, eu juro passa mal Deixa o rádio comigo, yeah, puti Ramadara no brinquedo e serviço Quando a som do MD bala no figurado Girando, cortando, tirando de giro, batendo, rodando Celi, papel, bomba, que poder empresonante Catão, suitão, doutão, magudão Raidão, putão, não mexe com alguém, nós tão tão Fala, 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 mais do vídeo, sou lá no olho do Madara Desse gay, Gil, nem, ainda te escava Peguei a lambo do pé, agora nós te chava, yeah Mano, cê aplaude, yeah Quando vê o poder no auge, yeah Eu sou mais brabo, cê sabe, yeah Bandana da Nike, Mocha, yeah Ninja bandido, ninja vilão Ninja lendário, sou de Ramadara Block na cinta, malote na mão DM com tanto solado a blindado Essa com noite gama Disse que cê juro nunca deve amanhã Ela quer o cash status e a fama Quer ser do meu clã pular na minha cama, yeah Damo com a arma na mão Tamo invocando o Suzano, nós é Abelão Cura a mãe da possessão Pensa que ganhar de mim, nós tem plano em ação Nós forja a própria morte, volta mil anos à frente Você dá morto, Rashida, cê sabe Mas eu voltei, eu tô Rony presente E não é Hirashin Tentei quer me selar, tu pode vim Eu retornei no auge, nessa guerra eu vou tomar as biju pra mim Ô Bitu, foi só meu peãozinho Reconhecem bem aquela história que tem no Vale do Fim Tipo Rico, dou em Vájudin Ninja ride, mas cê sabe que eu tô rico sim Gaito é bom sim Mas tu precisa de ninju, genju, tá ju pra ganhar de mim Rorro, rolho do izuna e pique foto Não você sabe, cê up, yeah Eles vão falar que foi dessa forma que o Madara chega ou não pode, yeah Se eu quero a paz, vou trazer com o meu Sharingan é raciocínio lógico, yeah Nem que eu iludo o mundo com o olho da lua e a maldição do ó Primeiro Hokage é Sharingan na cara O segundo se morde, meio olho se cala Terceiro é velhote, nem arruma nada Pro porto Hokage é Raposo de abado O Nath Kakashi, meu clã no bagaço O Nari dos Asgis são tudo pior Jamaca de suco pra ver se tá raro Mas cê sabe que o Jutsu já tá na barra Black Sou Flair Black Sou Uchiha Madara Yeah, yeah, yeah Suguyá Se você não sei Yeah, yeah, yeah Eu não mexo com alguém no Madara Se não cê já sabe que não vai te bater Mano, eu só tiro na cara O cartão na batalha é Sharingan de stress O meu olho vibrou Eles vão ver o meu Manguekiô Poder lendário no sulano Olha pro céu, mas cê ódio chegou Aliança de novo e não aguenta porra Cê sabe que eu pego esses caras só pra Vê esses lugares que são uma piada Eu se enfrento o Madara e juro passa mal Vê esses lugares que são uma piada Vê esses lugares que são uma piada Vê esses lugares que são uma piada Brota que a tropa descarrega o pente Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho É só tamanho nessa safada Te tocar no mando Não olha lança nove cada Passou na sua vila Eu juro que não sobra nada Cheguei bolado aqui nessa vila Kurama ativada Garra invocação No olho da raposa Tu viu eu chorindo Porque ela tá sobre minha dominação Minato é culpado Do fim da minha mina Por isso que agora é só retaliação Eu pego e atiro o Naro Tipo acima só pra entender minha situação Ele viu o cara mascarado Simo estribulado Todo em cabos alto Sharingan ligado Continuar no faro Famo e ativado E aí Minato Cê não era pra Trezar os correntes Eu pinto a sua vida pra tu e sua família Esse é o penal Vou cago Eu não aguento renegado A pique tu sempre Só chupa tão dimensional Sorte que eu não tenho Susan Quando a pedra me esmagou Eu me prestei o meu olho pro gaga Mas sabe que foi quando a vida mudou Meu mundo se acabou Quando perdi quem amava de verdade E é normal Que eu virei um cara mau Desco Sharingan anormal Já não sabem se é de Swartz Eu sou madara real E eu vivo colecionando essa biju Matatabi, saquem, rapitando o Shugaku Beco o Goku, ou e manipulo o som Goku Hey, Chomi, Hashibi, se bata no meio e snowbu Colecionando biju O pai tá full Cheio de calda, fala bu Quem que tá forte Jogando no corte com todo o doforte Lançando genju Hoje que nós invade É O meu Kamu Itachá É Tipo uma viagem Mudando de fase Tô em outra vibe Porque o Kamu Itachá É mó chave Rebola pro papi O Zé do Tensei Já revive esses mandraki Toca um pouco nesse baile Quem que só ruso, mascar tchê Dirigindo esse lugar e Quem que manipula tá vcê Cê dá certo e nós não erra não Quando me me mascarado, bolado, você me chama de vilão Toma o Itajirani, nós passa a visão É que eu sou ninja, meu mano no cap, não sou de black Só reparar no céu da minha mão 101 Nvidia Ah 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 E Ah E Ah Oh Ah 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 E eu broto na cúpula da contenção E a escoca que eu vou passar visão Ou passa vídeo, se não entrega pra nós É quarta guerra ninja, vai ter trocação Agora o Sasuke já tá na minha mão Cê diga, haikage, cê é mó vacilão É me zotar que cê tem mó peito com o sol Vale falou, vou botar dimensão E aí quando cê não vai me tocar Tem suriga, é me sorra, tá, tá, tá Coupinho é na gato, rote aquele sol Vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacaxe pra gato sem pai Quando era criança cê só devo chava Agora é que cê tá aqui na dimensão do pai Tenta copiar minha levada Me é levada, me olha e bota Tenta copiar essa levada É o topo ou o ouvido Ou é o Uchi Hamadara Joguei Kurama na velha Eu sou o culpado do fim do suti Eu tenho início nessa guerra ninja Manibula geral como eu já engano Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Dimensão em dimensão Então supera que eu juro que eu vou lançar brava Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada Passou na sua filha igual uma coisai, antes da quebrada Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada